de um governador dos mais técnicos que a Bahia já teve. É claro que nós estamos no primeiro ano, e eu digo isso porque as pesquisas últimas que saíram do Brasil, o governador Rui Fossa foi o terceiro colocado no Brasil inteiro. Isso é uma honra, governador, tenho certeza, para toda a sua equipe, para nós que estamos na Assembleia aprovando todos os projetos em benefício da Bahia, em uma época que o Brasil passa de dificuldades sem igual nos últimos 80 anos. Tudo que eu estou falando aqui vocês estão ouvindo e vendo todos os dias nas televisões e em todos os canais do Brasil. Uma época de dificuldade imensa de recursos e o governador, que foi o braço direito daquele que a Bahia não esquece, o governador Wagner, em um ano apenas que consegue ser o terceiro do Brasil. É uma honra a gente estar nessa manhã entregando mais um conjunto desse programa que é o maior do Brasil em todos os tempos, que é o Minha Casa Minha Vida, entregando outras obras. Mas é claro, existe uma luta, uma luta mais do que justa, da população deste município, que representa toda a região, governador, de mais de 300 mil habitantes, com o fim, por ser a cidade sede, por ser a cidade maior, com a reivindicação de anos que o senhor conhece muito bem, que é um hospital regional, que é uma luta de muitos e muitos anos e uma luta de todos. Não é uma luta do Adolfo, não é uma luta de poucos deputados, não é só do prefeito, de todos os políticos, de todo o povo que gosta e precisa desse hospital, que o senhor sabe perfeitamente da necessidade. não se justifica mais, até porque é muito mais caro você transportar um paciente que precisa da maior parte das cirurgias, que não é feita aqui na região, para Juazeiro, para Salvador, com hospitais sobrecarregados, como nós temos hoje. Tenho certeza, V. Exª, que está no programa com o som deste hospital regional, com mais outros na Bahia, que o som não começou ainda pelas dificuldades financeiras. Vejam que nós temos no momento 19 governadores no Brasil, de 27, sem conseguir pagar o salário dos funcionários. Desde quando eu me entendo como gente, eu nunca vi em minha vida um governador de qualquer estado que seja, não conseguir pagar o salário dos funcionários. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, que depois de São Paulo, é o estado mais rico do Brasil. Que tem o dobro do orçamento da Bahia, quase 100 bilhões de reais, enquanto a Bahia, 40 bilhões. A Bahia que tem a maior parte do seu território no semiárido, que vocês sabem das dificuldades. E o governador tem conseguido honrar todos os seus compromissos. É claro que a quantidade de obras necessárias, é claro que o seu projeto de governo, lançado na campanha, ainda tem tempo suficiente, a gente espera em Deus. Primeiramente, nos políticos em Brasília, que tome juízo, que aprove ou faça as leis que esse país necessita para que o Brasil saia dessa condição que se conta. Tenho certeza, governador, nesses três anos que lhe faltam, o senhor vai ter a oportunidade de vir aqui a senhor do Bonfim apresentar aquilo que o senhor prometeu durante a campanha. Se fosse pela sua vontade, tenho certeza que o senhor já estaria aqui anunciando essa que é a mais importante, dentre tantas obras importantes para esse município, um dos maiores da Bahia, que é a senhora do Bonfim. Então, eu queria pedir a compreensão do povo, que é claro que as necessidades são todos os dias. É claro que a gente queria ver tudo realizado o mais rápido possível. E a gente, como deputado, eu digo sempre, nos cabe solicitar o governador. O deputado é como o vereador. Se o vereador solicita do prefeito, e o prefeito, por falta de condições, não consegue autorizar a obra, o vereador, por mais que venha aquele povo, não pode fazer, porque o vereador, como deputado, é um legislador. Não tem a caneta para executar as obras. Mas, com certeza absoluta, a gente espera que esse 2016, que começou há poucos dias, seja um ano melhor para o Brasil, e sendo melhor para o Brasil, será melhor para todos nós, para os deputados, vereadores, prefeitos, para o governador e para o povo. Me despeço, no final dessa manhã, desejando a todos, que fiquem com Deus, e nesse ano que se dizia, tenham todos um ano de muita paz, muita tranquilidade e prosperidade. Fiquem todos com Deus.